E aqui por enquanto 0x0 com 35 deste primeiro tempo de partida, mal é esse Jabaquara, lateral para a equipe do Jabaquara lá para o setor direito. Se manda a equipe do Jabuca, recarrega ali, Maranhão, parou, olhou, vai para cima da marcação, faz o passo mais à frente para o Balberto. Maranhão novamente, passou do primeiro, levou ali de fundo, empatiu para o contudo na grande área, colocou, colocou para trás, olha o gol! Gol do Jabaquara! Está aberto para a cara aqui em Mauá. Lucas, agora, todo o projeto do gol foi feito pelo Maranhão, que foi levando, levando, ninguém segurou ele. E no fim, quando ele fez o passo, você está vendo aí o lance, no fim, Lucas foi lá e colocou para o fundo da rede agora, Mauáense 0, Jabaquara 1, é, Mauáense, vida dura para o grêmio Mauáense, viu? Mais uma derrota, hein? Right.